Eu Sinto Pedindo para entregar Todos os sonhos meus E tenho uma vontade de gritar Dizer ao mundo que enfim Tenho você somente para mim Explosir em pranto louco Para desabafá Correnu infinitum E em sonhos Chile vai Agora você conseguiu me mudar Conseguiu acabar Com minha solidão E então não vou mais chorar Não vou mais sofrer Você chegou aqui Agora você conseguiu me mudar Conseguiu acabar Com minha solidão E então não vou mais chorar Não vou mais sofrer Você chegou aqui Você chegou aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto